Com afinação e talento para a música, dezenas de vozes formam o coral que vem conquistando seu espaço na cidade. O tema Natal foi retratado com sabedoria pelas crianças do Centro de Amparo à Criança Andradense. Após muitos ensaios, a peça mostrou o verdadeiro significado da data, lembrando o nascimento de Jesus na manjedura, ao lado dos animais e a visita dos três reis magos. O evento de encerramento das atividades de 2015 mostrou aos pais e familiares um pouco do trabalho desenvolvido pelo CACA, que vai além de uma creche onde as crianças brincam. A entidade busca por atividades educativas, estimulando o talento para as ERTEs. É muito gostoso hoje, nesta noite, estar com as crianças aqui. Trabalhamos o ano inteiro ajudando na aprendizagem das crianças e hoje a gente está aqui só para festejar e comemorar o ano novo que está chegando. O Centro de Amparo à Criança Andradense é amparado pela maçonaria há mais de 15 anos, que com o apoio de seus membros desenvolve inúmeras ações voltadas para a instituição. Todos estavam presentes para apreciar o empenho dos alunos. Hoje foi uma noite muito especial para as crianças do CACA. A gente teve uma cantata de Natal e este ano a loja maçônica, com alguns amigos, patrocinaram o nosso Natal. Foi uma bela festa, uma bela cantata e eu quero agradecer a toda a comunidade andradense que durante todo o ano ajudou a instituição do CACA. Quem quiser doar ou conhecer a instituição, nós estamos de portas abertas. É muito gratificante. A gente sempre está trabalhando com as crianças, com os pais, com as mães e está agradecendo aqui hoje, hoje é uma noite de agradecimento aos funcionários do CACA, a todos os maçons, a prefeitura que ajuda muito o CACA, a Câmara de Vereadores também, a todos os funcionários, os pais, as mães das crianças. Após as apresentações, as crianças receberam a visita do Papai Noel e ganharam presentes. Foi uma noite especial para todos, que fazem parte da família do Centro de Amparo à Criança Andradense. Eu toquei flauta e cantei no coral. É, eu cantei. Das canções que eu cantei, não foi muito do presente. Foi da cantata. Ah, eu gostei dos presentes e de tocar flauta também. Nessa noite eu quero só agradecer, agradecer a Deus por ter dado um ano ótimo para a instituição do CACA. Agradecer a comunidade de Andradas, a todos que ajudam a instituição. Eu sei que é de coração, o povo de Andradas é um povo muito bom. Meu, muito obrigado e que a gente tenha um feliz 2016. Somos simples viajantes, chegamos resistentes, queremos descansar, não há lugar, não há lugar, não há lugar. Não podemos pagar muito, não esperamos luz, apenas um lugar, não há lugar, não há lugar.